Mais de 6 mil atletas se inscreveram no edital deste ano do Bolsa Atleta do Ministério da Cidadania. A divulgação final da lista está prevista para a primeira quinzena de abril. Dez anos de taekwondo e o lutador Cleveson já perdeu as contas do número de campeonatos e medalhas que já conquistou. Desde 2015 ele recebe uma ajuda mensal no valor de R$ 925 do Bolsa Atleta do governo federal para pagar parte das despesas com o esporte. A gente tem uns custos muito altos de anuidade todo ano, anuidade nacional, estadual e internacional com as taxas de inscrições fora hospedagem, alimentação, translado. O Bolsa Atleta, um programa de patrocínio individual no esporte, é destinado a atletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições. Tem como finalidade dar tranquilidade e suporte aos atletas para que eles possam se concentrar exclusivamente para as suas competições. No edital 2022 do programa, 6.815 pessoas se inscreveram para pleitear uma Bolsa, 5.108 atletas em modalidades olímpicas e 1.707 em esportes paralímpicos. Criado em 2004, o Bolsa Atleta atingiu em 2021 a maior marca da história, com mais de 7 mil atletas contemplados, incluindo modalidades olímpicas e paralímpicas. As categorias prevêem repasses mensais, que variam de 370 a 3.100 reais. O programa conta ainda com o Bolsa Pódio, que tem edital separado e está voltado para a elite do esporte nacional. Os repasses para este grupo variam de 5 mil a 15 mil reais e beneficiam atualmente 349 atletas. O Bolsa Atleta vem fazendo história. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 19 dos 21 pódios do país eram de bolsistas do programa. E nas Paralimpíadas, das 72 medalhas conquistadas, 68 eram do Bolsa Atleta. Próxima Olímpica de 2024. Espero, se Deus quiser, minha equipe vai estar lá comigo. Obrigada. Obrigada.